Bom dia, boa tarde, boa noite, horário que estiveres a ver este vídeo, esta live, esta conversa com propósito que hoje vamos ter aqui com a Filipe Cruz. Estas conversas até o mês passado aconteciam uma vez por mês, agora a partir deste mês vão acontecer duas vezes por mês e o objetivo é sempre trazer pessoas que possam agregar aqui este tema e que tenham aqui uma história com propósito. Então acredito que a live de hoje vai ser muito especial. Tivemos aqui uma primeira tentativa de começar. Só para se juntar a nós. E vai ser aqui uma live muito especial onde nós vamos tocar num tema que... Oi? 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 Estás-me a ver agora? Não, eu não sei o que é que eu estou fazendo, mas se calhar sou só eu. Não, não, não. Pode ser até um bug do Instagram, que isso já aconteceu algumas... Nunca me aconteceu a mim, mas já ouvi pessoas a dizer que já aconteceu com elas. Mas não faz mal. Que se quiseres colocar uma foto minha em cima do teu telemóvel para fingir que me estás a ver, de ficar à vontade. Eu fico só a ver-me. Eu ouço-te bem. Portanto, acho que é o que me estiveres a ver bem. As pessoas estão desse lado. Conseguem-nos ver às duas? Digam-nos se nos conseguem ver às duas. É isso, pronto. Vou esperar aqui o delay. Eu consigo-te ver. Está tudo certo. Está tudo bem. É a vida a acontecer. Mas nós vamos deixar que isto aqui nos impressa de fazer aqui uma live. Nós vemos as duas. Estão maravilhosas. Estão boas. Ainda bem. Boas. É só uma sinal. É um bug. É um bug. É um bug. É um bug mesmo. Olha, em primeiro lugar, obrigada por estares aqui. Por te sentar aqui à Nossa Purpose Academy. Para falarmos aqui um bocadinho sobre o propósito. Sobre a tua história de vida. E até aqui para contextualizar quem não conhece este quadro de conversas com propósito. Ele começou logo em agosto, quando nós criámos este Instagram. Eu fui a primeira pessoa a ser entrevistada. Que é ser vítima destas conversas. Porque a verdade é que são realmente conversas. Eu não tenho um roteiro. Nós não temos pontos. Nós não estruturamos nada. Eu falei e disse à Filipe, olha, o objetivo é este. É falarmos de uma forma descontraída. Perceber um bocadinho a tua história. E também como é que aquilo que te aconteceu. Aquilo que a vida te apresentou. Acabou aí por trazer o teu propósito até ti. Então é realmente uma conversa. E o objetivo é falarmos aqui sobre as nossas histórias. Sobre as nossas vivências. Mais do conteúdo técnico-científico. Não é isso que está aqui em cima da mesa. É realmente haver aqui uma partilha. E um espaço para crescermos em conjunto. E aprendermos uns com os outros. Estas conversas acontecem desde este mês de janeiro. Duas vezes por mês. Niqueja, Filipe. Dia 30. Vou ter aqui também uma convidada mega especial. Para contribuir para este tema. E é isso. Obrigada, Filipe, por ter juntado a nós. Nesta terça-feira à noite. E, em primeiro lugar, vou-te pedir para tu te apresentares. Ok. Obrigada aí eu pelo convite. Está a ser muito estranho. Estar a falar por uma tela direta. Digo já que este bando do Instagram é qualquer coisa. Portanto... É um desafio à nossa resiliência, já viste. É um desafio à nossa resiliência. E quase que um treino quase ao espelho. Porque eu só me vejo mesmo a mim. É para que apareces a ter uma relação contigo. É. Para trabalhar a minha relação comigo. Ou se te parece bem chamada com alguém. É um desafio interessante. Portanto, apresentando-me, não é? O meu nome é Filipe, como tu própria disseste. Tenho 26 aninhos. Portanto, sou muito jovem. E fresquinha aqui no mundo da psicologia e do empreendedorismo. Mas, ao mesmo tempo, parecendo que não, já se passaram 3, 4 anos. E o mundo gira e passa o tempo a correr. Portanto, apresentando-me. Eu, além de ser psicóloga, tenho um diagnóstico que é, no fundo, o que vamos falar aqui hoje. Eu tenho perturbação obsessiva ou compulsiva. E é ela que já está comigo há muitos anos. Mesmo há muitos anos. E as primeiras pistas, os primeiros indícios apareceram ali na altura da faculdade. Mesmo antes disso, falando até da minha infância, eu era aquela criança tagarela que corria para todo o lado. Aliás, os meus pais têm histórias fantásticas. De uma filipa de um ano a correr nas férias de um lado para o outro e a dizer Olá, queres brincar comigo? Portanto, eu já sou, assim, muito extrovertida desde pequenina. Dou-me muito bem com pessoas. Dou-me muito bem com toda a gente. Tenho conversa fácil. E pronto, sou um autêntico papagaio. Nem sempre foi tudo simples ao longo do meu crescimento, ao longo da minha vida. Mas o ponto de viragem foi mesmo na faculdade e é isso que vamos aprofundar mais à frente também. Tirando isso, gosto de viajar, adoro ler, mas nem sei. Isto falar de nós é um bocadinho complicado. É, não é? Nós pedimos aos nossos clientes para o fazer, mas nós não sabemos fazer muito bem. Quando é a nossa vez ficamos, ah, o que é que eu vou dizer mais? Já disse tudo. Isto fica um espaço em branco na minha cabeça. Sim, não sei. O que é que eu digo mais? Olha, posso contextualizar que eu conheci a Filipe. E para quem não me conhece, por exemplo, há pessoas aqui que estão vendo o meu perfil. Para quem não me conhece, o meu nome é Petra Tavares. Eu sou psicóloga clínica, sou coach, sou mentora. Estou aqui na Purpose Academy no lugar de facilitadora de autodesenvolvimento. Na Purpose Academy. Eu sou fundadora da Purpose Academy. Que é uma comunidade que procura viver a cada dia conectada com o seu propósito e com o seu sentido de vida. E trabalhamos em muitos, muitos temas, mas sempre com o objetivo de vivermos uma vida com propósito e de propósito. E a Maria Graça disse aqui muito bem. Gosto de neve. E agora disseram que a Filipe é maravilhosa. Subscrevo. Ela é maravilhosa. Gosto de neve, é verdade. Não me estava a lembrar. Gosto de neve. Todos os anos faço as minhas férias no neve. E eu conheci aqui a Filipe. Porque ela um dia mandou uma... Já nem me estava a lembrar. Quando ela mandou uma mensagem, temos conversa, marcámos um zoom. E hoje em dia somos mais do que colegas de profissão, somos partners. Porque temos aqui um produto exclusivo a profissionais em conjunto. O nosso Crete Pack Foc. O nosso Pack de ferramentas de organização clínica. E, crendo ou não, isso aproximamos ainda mais e consegui descobrir ainda mais da Filipe. E todas as competências e dores que ela tem e que ela tanto transborda também hoje em dia na sua profissão. Então, também temos assim algo... Uma história engraçada entre nós as duas. É mentira. O que é que este digital acaba por comentar? E o que acabaste de dizer descreve-me na perfeição. Aliás, representa na perfeição o que eu estava a dizer de ser uma pessoa extrovertida e tagarela. Eu mandei-te mensagem. Do nada. Se fim. Olha, Petra, queres falar? Exatamente. Exatamente, exatamente. E ainda bem que eu fizeste. Então, quer dizer, a Filipe é uma inspiração. Madrinha académica da Filipe. A Sánia Alexandra. Muito fixe. Boa. E hoje vamos falar exatamente sobre a fase que mais tem de impacto na tua vida. Como a Filipe já disse aqui, eu quis convidar aqui a Filipe porque ela hoje em dia, na página profissional dela, ela aborda muito aqui a parte da perturbação a percebo-compulsivo. Que descomplicas isto de uma maneira tão, tão simples e que tens ajudado tantas pessoas ou descomplicar isto diariamente. E, querendo ou não, tu hoje fazes isso porque isso faz parte da tua história. Então, o diagnóstico que tu recebeste numa fase da tua vida foi aquilo que se tornou um caminho para tu hoje fazer aquilo que tu fazes hoje. Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, sem dúvida. Até porque, como eu estava a mencionar há pouco e aprofundando um bocadinho mais, foram surgindo pistas ao longo do tempo, mas o diagnóstico em si é relativamente recente. Eu já na adolescência fui tendo assim sinais de que era uma pessoa um bocadinho mais rígida. A melhor forma que eu tenho de o descrever é que era muito profissionista, gostava das coisas à minha maneira, organizadas à minha maneira. Mas, honestamente, nessa altura acabou por não ser um problema. Porque não se manifestava ocupando demasiado tempo no meu dia-a-dia. Não me limitava na altura. E foi com a entrada na faculdade que eu tive assim um grande choque de realidade, como acredito que muitas pessoas também tenham. E vi-me a ir de um ambiente que me era familiar para um sítio que me era completamente desconhecido. Não conhecia ninguém. Os amigos que eu tinha feito na altura no liceu não foram comigo. Portanto, eu fui sozinha para Lisboa completamente à aventura e ao desconhecido e a morar sozinha. Portanto, foi aqui uma data de percebitantes que me fizeram repensar um bocadinho as coisas e, honestamente, tiraram-me o chão. E foi nessa mesma fase que os sintomas de ordem, organização, profissionismo, controle, se começaram a acentuar muito mais. E a primeira vez que eu comecei a estranhar que alguma coisa não estava ali a bater certo foi quando eu me apercebi que estava a estender a roupa com molas da mesma cor. Portanto, tinha um cesto de molas de cores variadas e, mas se eu pegava numa t-shirt e a primeira mola era laranja, a segunda mola para estender essa t-shirt tinha de ser igualmente laranja. E foi isto que me fez pensar, ok, alguma coisa aqui não estava a bater certo. E fui-me apercebendo de pequenos padrões depois ao longo do dia-a-dia, o alinhar sapatos, o verificar se a porta estava fechada, se o fogão estava desligado, esse tipo de coisas. Para mim, essas coisas sempre foram mínimas comparado com aquilo que ficou realmente afetado, que foi, na altura, a escrita. Eu acho que até já tinha partilhado contigo, Petra, que adoro escrever à mão. É para mim uma grande paixão. E a minha escrita, ou a escrita de todos nós, é tudo menos simétrica, não é? Então, aquilo fazia-me muita confusão, começou-me a fazer muita confusão. E, na altura, eu desconhecia o que era a perturbação obsessiva ou compulsiva. Estava a começar a estudar Psicologia, não tinha informações sobre isto. E, na minha ingenuidade, pensei, bem, se escrever à mão está a causar tanto transtorno, eu vou deixar de escrever à mão. E resolve-se o problema. Escreve-se só no computador. O que é que achas que aconteceu, não é? O problema não se resolveu. Portanto, eu comecei a escrever só no computador, só digital. E estive bem, umas semanas, uns meses, honestamente, já não me recordo. Mas depois as coisas começaram a gravar outra vez. E o meu cérebro decidiu trazer um novo problema, ok? Então, neste momento, a letra é simétrica, é redondinha, sai sempre da mesma maneira. Mas, agora, já não podes começar as frases com letras que não sejam redondas. Portanto, podia começar com O, com B, com D. Mas tudo que fossem letras mais retangulares, mais triangulares, como o A, por exemplo, já não dava. Já não podia começar as frases com essa letra. Como é que tu fazias para não começar as frases com A? Perdi imenso tempo. Imenso tempo. Eu tinha que pensar num substituto para aquilo que eu queria dizer, para obedecer aquilo que o meu cérebro, que eu não sabia que era a POC, na altura, me estava a ordenar fazer. E eu perdi imenso tempo. Obviamente que uma pessoa com o tempo vai arranjando outras pequenas estratégias que... Compensam. Compensam. Compensam, exatamente. E eu tentava não perder tanto tempo a pensar no que escrever, como substituir aquelas frases. Havia um momento ou outro, muito raros, em que eu simplesmente desistia e colocava lá a letra. E pronto, mas aquilo causava-me muito transtorno. Mesmo, muito transtorno. Pronto, e foram assim os meus anos de faculdade, a navegar por estas aventuras da POC, sem saber o que era. E o pior foi na tese. Foi a primeira vez que eu me vi confrontada com alguém. Ou seja, 5 anos sem ter um diagnóstico, só com os sintomas. Sem ter um diagnóstico. Na altura, e depois as pessoas até podem questionar, não é? Porque, ah, e tal, uma pessoa a estudar psicologia, porquê é que não procura ajuda? Pois, bem pensado, mas psicólogo também é humano e, como muitas pessoas, nós pensamos, pá, eu consigo resolver sozinha. Petra, quantas vezes é que tu já disseste isto a ti própria? Quantas vezes, ainda hoje, às vezes digo, não, não, às vezes eu consigo resolver sozinha. Exato. Nós também caímos nessa armadilha e acrescentando a isto, uma vez que estamos a falar da minha história, eu já tinha andado numa psicóloga, na transição do secundário para o início da faculdade até. Só que a psicóloga ficou doente e, na altura, acabou por falecer com cancro. E isso para mim foi um gatilho tão grande que me fez retrair de pedir ajuda. E eu nem sequer me apercebi disso, ou seja, eu só me apercebi desta realidade já no final da faculdade, que eu nunca mais tinha voltado a pedir ajuda porque aquela quebra, no fundo, de relação terapêutica, uma quebra forçada, fez com que eu me retraísse muito e não voltasse a pedir ajuda durante bastante tempo. E pronto, foi nesta altura, cinco anos depois, que tive a minha orientadora de tese e alguém a confrontar-me diariamente. Isto não estava escrito assim, ou isto ficava melhor assim, ou substituí por aquilo e o meu cérebro ali a fervilhar. Mas eu não posso, mas eu não consigo, mas eu não posso. Na tua cabeça tinha que ser de uma determinada forma? Na minha cabeça tinha que ser de uma determinada forma. E explicar isso às outras pessoas, explicar isso à minha orientadora, não consegui. Portanto, eu simplesmente tentava ceder numa... Sabes que se calhar, se calhar se tu tivesse explicado o que é que tu sentias diante daquilo, provavelmente ela até tinha dado o diagnóstico, sendo ela psicóloga, se calhar até conseguia perceber os sinais. Provavelmente, mas pronto, acabou por não acontecer, terminei a minha tese, terminei aquele sofrimento e quando é que eu comecei a enfrentar, no fundo, estes rituais, porque isto era um ritual, escrever no computador, usar determinadas letras para começar as frases. Foi só no meu estágio profissional que eu comecei a confrontar isto. Sim. Foi no meu estágio profissional, porque até lá, depois eu não precisei de voltar a escrever sequer, estava tranquila, estava mais parada, enviava currículos. E depois foi no estágio profissional que as coisas voltaram a acentuar-se e eu voltei a confrontar-me com a necessidade de escrever e pouco a pouco acabei por decidir, não, ok, vamos tentar... aí já tinha eu indícios de que poderia ser perturbação obsessiva ou compulsiva e pensei, não, vamos começar a tentar contrariar isto de alguma maneira, fazer algum tipo de disposição. Foi quando comecei a pesquisar sobre o assunto e foi nesse mesmo ano que voltei a procurar ajuda profissional e tive uma psicóloga durante um ano, até voltar a ter alta. E ela, sim, deu-me o diagnóstico e um diagnóstico, além desse, inesperado. Eu já desconfiava que tinha POC, mas eu não sabia que tinha perturbação de personalidade obsessiva ou compulsiva, que é todo um outro mundo, sinceramente. Por isso é que eu tenho uma POC tão específica. Sim. Ai, estou a descobrir agora. Porque eu pensava que eu tinha só a perturbação da ansiedade, não a perturbação de personalidade. Ok. Sim, neste caso foi uma novidade para mim e aquilo que acontece com a maioria das pessoas, introduzindo um bocadinho o panorama geral, é que a POC vai sofrer alterações ao longo da vida, ou seja, a POC divide-se em diferentes categorias, pensamentos sexuais, pensamentos violentos, pensamentos religiosos, ordem, simetria, contaminação, portanto, é todo um mundo dentro deste diagnóstico. E a maioria das pessoas vai passando por diferentes categorias, diferentes subtipos ao longo da vida consoante prioridades, valores e aquilo que está a viver. No meu caso, sempre foi muito específico para a ordem e para a simetria. Porquê? Por causa do diagnóstico que eu não sabia que tinha, uma perturbação de personalidade obsessiva ou compulsiva. Isto significa que eu tenho traços de personalidade de maior rigidez, o tal perfeccionismo, as coisas têm que ser mesmo à minha maneira, têm que estar de acordo com as minhas regras, têm um sentido de justiça social muito forte, portanto, tudo aquilo que foge a esse sentido de justiça ativa-me muito e essa é a parte que é mais difícil de trabalhar, mas não é impossível. Portanto, o segredo aqui é flexibilizar e eu aprendi isso com a minha psicóloga na altura, com muitos exercícios terapêuticos, foi uma aventura implementar aquilo tudo no meu dia-a-dia. Mas cá estamos para contar essa história, portanto, saiu muita coisa boa daqui, apesar dos desafios que foram surgindo ao longo dos anos. Sim, da vida, sim da vida. É muito engraçado e reforçando aquilo que estávamos a falar há bocadinho, às vezes, o quão nós também da área profissional e da área da saúde, postergamos o pedir ajuda. Se fizermos bem as contas, já começaste a ter, no primeiro ano da faculdade, determinados sintomas, passaram cinco anos de faculdade, passou o estágio e depois é que tu percebeste ok, agora está na hora, porque isto já está a começar aqui a chegar a um nível que já está too much. E aí é que tu deste o passo. E é engraçado que tu até disseste, eu primeiro comecei a pesquisar, comecei a pesquisar e comecei a fazer aqui alguma exposição e depois eu vou procurar ajuda. Então, gente, nós também estamos nesse nível de tentar resolver tudo sozinhos e depois procurar ajuda, mas ainda bem que eu fizeste, porque foi isso também que te permitiu tu depois aqui conseguir gerir toda a situação e é muito interessante porque esta questão dos diagnósticos e determinadas, até às vezes não o diagnóstico, às vezes são determinadas crenças que nós temos enraizadas ou a nossa própria história de vida que não muda, que é a nossa história, não é uma coisa que nós possamos mudar. Às vezes é algo que nós precisamos de aceitar e flexibilizar e agir apesar disso, agir além disso, ter aqui determinadas estratégias que nos permitam lidar com todas as dificuldades e todas as limitações que às vezes nós temos no nosso dia-a-dia. Eu lembro-me quando nós nos conhecemos, não sei se foi uma das nossas primeiras reuniões, que eu lembro-me que tu até tinhas comentado que tinhas que escrever à mão porque tu estavas a treinar nesse sentido, para voltares a escrever à mão. Logo assim no início que nós nos conhecemos, tu ainda estavas intencionalmente nesse processo. Isso também é uma palavra que eu gosto muito, que é de forma intencional tu percebes, não, eu não quero ter que ficar limitada por causa disto, então de forma intencional deixa-me aqui combater esta situação e deixa-me aqui arranjar uma estratégia para ser mais flexível ao longo do processo, olha, lindo, 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 lindo mesmo. Obrigada, obrigada mesmo por ser tão aberta relativamente à tua história. E quando é que começa então aqui esta parte de tu falar sobre POC e como é que foi este processo de tu te sentires hoje em dia tão confortável para tu partilhares a tua história e partilhares de ti e trabalhares exatamente com aquilo que és tu, porque às vezes pode haver a tendência para nós queremos esconder alguma coisa, um diagnóstico que nós temos ou uma característica nossa, alguma coisa que existe em nós, mas tu não, tu hoje em dia tu falas isso de uma forma aberta, tu falas sobre a POC que estamos a por tu, na primeira pessoa. Como é que foi este processo de depois entrar aqui e começar a falar, como é que foi? Olha, curiosamente fez parte do meu processo de aceitação, porque foi precisamente no estágio profissional que eu comecei a ser acompanhada, tive o diagnóstico e poucos meses depois, eu já tinha criado a página, a minha página profissional, mas ela estava muito parada. Na altura criei, enquanto estava à espera de saber se ia conseguir estágio e se não ia conseguir estágio, foi mais como uma ocupação e ela foi ficando em stand-by à medida que o meu estágio profissional ia avançando, porque as prioridades depois passaram a ser os meus clientes, o estudo, a supervisão e o foco mudou completamente. Então eu ia fazendo publicações muito de lés a lés, uma coisa muito esporádica. E à medida que eu me fui tentando navegar aqui no diagnóstico, perceber o que é que eu tinha que fazer, o que é que eu podia fazer, eu percebi que não havia muita informação assim, aberto também sobre o tema. Aquilo que havia eram estudos científicos, eram, por exemplo, partilhas no Reddit, por exemplo, e eu precisava, se eu precisava de algo mais concreto. E como vi, esta questão do empreendedorismo como algo a crescer e falava-se imenso, foi mais ou menos nessa altura que eu comecei a perceber, ok, isto do empreendedorismo, do digital, requer um nicho, o que é que eu vou falar, o que é que eu quero falar. Então acabou por fazer parte do meu próprio processo de aceitação e eu escolhi a perturbação obsessiva ou compulsiva porque me é realmente muito fácil falar sobre este tema, um tema que eu ainda considero tabu para muitas pessoas. e é com muito prazer que eu aprendi a dar voz a este monstrinho que muitos temos aqui dentro e é mesmo isso, é um monstrinho, sabes? Ao início é extremamente assustador, mas depois nós vamos diminuindo o tamanho do monstrinho e parece que estamos aqui a falar dos monstros e companhia, sabes? São monstros, mas são fofinhos. Então é um bocadinho isso que eu tento implementar também nas minhas consultas, fazer com que isto seja algo menos assustador, faz parte do dia-a-dia. Sim, nós não vamos conseguir eliminar a POC, nós não vamos conseguir eliminar pensamentos intrusivos e foi um bocado isto que me deu paixão de falar sobre o tema, de sossegar estas mentes inquietas que existem por aí, como a minha, e igual sabe, como tu sabes dizer, trazer propósito àquilo que eu estou a entregar, porque não há nada mais satisfatório do que alguém chegar-se ao pé de mim e dizer o que eu identifiquei-me imenso com aquilo que descreveste, parecia que estavas a falar diretamente para mim, como é que tu sabes, como é que tu entendes, como é que eu faço para melhorar, e isso a mim dá-me um prazer enorme, perceber que estas pessoas se sentem finalmente compreendidas. Exatamente, exatamente. É engraçado que, se calhar, essas pessoas, e isto é algo que eu gosto muito na parte do propósito, é que estas pessoas não iriam ser alcançadas se não fosses tu a fazer este trabalho, e isto não é para nos exaltar e dizer, ah, então quer dizer que nós somos muito importantes e que as pessoas só vão ser todas as formadas se nós pensamos a trabalhar nas redes sociais, não é isso, mas se calhar a forma como tu alcanças e a forma como tu falas, até podem haver outras pessoas a falar do mesmo tema que tu falas, mas só tu falas da forma como tu falas, da mesma forma que outras pessoas também só falam da forma como elas falam, e eu acredito que existe sempre alguém a precisar daquilo que nós temos para entregar, a precisar daquilo que nós temos para dar. Mas quando tu começaste aqui, quando tu assumiste que tinhas perturbação possível compulsivo e em algum momento tu passou-te pela cabeça que poderias ser vista como menos profissional por causa disso, ou que podias ser de certa forma objetada por causa disso, alguma vez isso passou pela cabeça? Honestamente, não. Por causa do que eu estava a dizer há bocado. Foi algo que me fez dar um passo em frente, na verdade. Ou seja, em vez de me dar medo e sentir que podia ser descredibilizada de alguma maneira, foi exatamente o oposto. Eu senti que era o passo que eu precisava de dar para atingir uma certa liberdade, sabes? Sim, não ficares ali presa, gente. Ninguém sabe, isso alguém descobre. E como é que é? Então, a partir do momento que tu deitas isso para fora, ok, toda a gente sabe. Toda a gente sabe o meu diagnóstico e tu sentes muito mais livre, leve e solta para fora as coisas que tu queres falar, se calhar. Sim, é mesmo isso. É assim, não é preciso uma psicóloga ter perturbação, precisão compulsiva, para tratar e para acompanhar pessoas que tenham o mesmo diagnóstico. Mas a verdade é que aquilo que as pessoas que me chegam dizem ajuda muito à compreensão. Aquilo que elas dizem é que o facto de saberem que estão a falar com alguém que sabe exatamente do que elas estão a viver, que as faz sentir confortáveis e à vontade. Então, eu na altura não sabia que ia ter este impacto de partilhar a minha história, partilhar que eu também estava a passar por este processo, mas acabou por ter consequências muito positivas e continuo a ter hoje em dia. Isso também é muito importante. Até falando aqui na parte de nós, empreendedoras e psicólogas, ou noutras áreas quaisquer, às vezes nós, principalmente na área da saúde mental, principalmente na área da psicologia, muitas vezes ainda temos aquele receio de, se eu disser que estou a passar por este processo, ou se eu disser que tenho este diagnóstico, como é que as pessoas vão confiar em mim se nem eu me consigo gerir sozinha? Imagina um profissional de saúde mental, um psicólogo, uma psicóloga diz que eu tenho perturbação de bipolaridade, ou tenho perturbação de ansiedade generalizada, ou tenho agarrafobia, ou o que for, e faço terapia, ainda por cima. Como é que as pessoas vão confiar em mim para eu as acompanhar exatamente nessas perturbações ou nessas situações? Muito pelo contrário. Estou, em primeiro lugar, humanos e é do género, quando nós partilhamos isso com as pessoas, é, ok, se ela também tem, então, até ter um bocadinho aquela, às vezes, aquela pressão que colocam em cima dos psicólogos que nós não podemos ter nada, que nós não podemos ter problemas, que nós não podemos ter diagnósticos e temos de saber lidar com tudo sozinhos, até nos faz ser mais humanos e nos faz ficar mais perto das pessoas e dizer, olha, eu sei o que é isso, porque eu também me passo, não é? Claro que não é acompanhar as pessoas com base na nossa experiência pessoal, porque às vezes aquilo que resulta para nós não é aquilo que resulta para o outro, psicologia continua a ser uma ciência, obviamente, mas aproxima-nos muito mais e permite-nos ter muito mais empatia, às vezes, por aquilo que a outra pessoa está a passar. E se tu disseste, é importante, nós não precisamos de passar por todos os diagnósticos e mais alguns para conseguirmos ajudar as pessoas, ainda bem, porque senão, mal de nós, tivéssemos que passar por tudo o que acontece no mundo e na vida para conseguirmos ajudar as pessoas, mas, querendo ou não, hoje em dia, com as redes sociais e ao empreendendo digital, nós podemos escolher, especificar-nos numa área com que realmente nos identificamos o que está presente na nossa história. Sim. E eu acredito muito nisso, que às vezes quando existe alguém com muita dificuldade em saber qual é que é o meu nicho, o que é que eu vou falar, vou entender em que área, vou falar sobre o quê? Ok, olha para a tua história, o que é que está presente na tua história, o que é que te impactou, e às vezes não precisa de ser um diagnóstico, no teu caso foi, mas às vezes é uma situação, às vezes é algo que nós superarmos, às vezes é algo que nós enfrentamos, é a nossa forma de ver a vida, faz-nos ter ali um determinado amor por falar sobre aquelas coisas. Sim, como tu própria falas de propósito e da importância de viver o processo, é muito pela tua experiência e das aprendizagens que tu própria foste te recolhendo ao longo da vida, sem dúvida. E isso agrega muito, até porque nós estamos aqui, mas além de psicólogas, nós somos pessoas, então também temos as nossas próprias aprendizagens, as nossas próprias lições, que ainda bem que podemos partilhá-los com os outros. E isto a falar é muito importante, porque a verdade é que nós não temos que o esconder. Às vezes é efetivamente este colocar-lhe na luz e mostrar-lhe um mundo que tanto nos dá a liberdade e nos dá aquele sentido de, poças, eu estou-me a colocar ao serviço através da minha história, eu estou-me a colocar ao serviço através de um possível diagnóstico, eu estou-me a colocar ao serviço através de uma possível limitação, de uma possível dificuldade, porque agora até me lembrei que as coisas me mandaram um livro de um famoso nos Estados Unidos, que acho que até tem alguns livros, que não tem palhas e não tem braços. E nós muitas vezes vemos pessoas que têm determinadas limitações físicas a ser uma inspiração para os outros, só que ainda é um tabu quando existe alguém com uma doença mental a ser uma inspiração para os outros, não é? Está ali. Felizmente vê-se cada vez mais, mas se tu vires tipo alguém que não tem pênis e não tem braços a dar um discurso motivacional, é tipo espetacular. Agora, nós ainda temos medo de dizer, olha, eu tenho a doença tal, eu tenho o diagnóstico tal, eu sou assim, eu tenho isto, porque às vezes faz mesmo parte de nós e não é uma coisa que vai desaparecer, é uma perturbação de personalidade, não é uma coisa que desaparece, é uma coisa que faz parte de nós. Sim. Então, também trazer isto ao de cima e desmistificar que não tem problema tu reconhecer isto, também acaba por ser um grande exemplo nesse sentido. E tu também contribuísse para que outras pessoas se sintam confortáveis na sua própria pele. Até porque o processo que eu faço aqui é aceitar que um diagnóstico não me define, porque eu sou muito mais do que este diagnóstico, que é exatamente, é isso que eu tento transmitir com tudo aquilo que eu partilho na minha página, com tudo aquilo que eu partilho nas minhas consultas, porque o diagnóstico é apenas um diagnóstico. É uma pequenina parte de nós que nos faz, se calhar, agir de determinada maneira, ser de determinada maneira, numa fase da nossa vida. Mas e tudo o resto? A nossa personalidade, os nossos valores, os nossos gostos pessoais, os nossos objetivos futuros. Nós somos muito mais que um diagnóstico. E eu acho que o propósito está essencialmente aí. Na pessoa, não no diagnóstico em si. Não no diagnóstico em si, mas na pessoa, no que a pessoa escolhe fazer. Porque, sim, eu tenho um diagnóstico, eu escolhi fazer algo com isto e a principal mensagem, eu acho, que passa muito por aqui. Eu continuo a ter uma escolha e eu posso escolher todos os dias. Eu posso escolher prestar atenção aos meus pensamentos intrusivos ou ir fazer outra coisa qualquer. Eu costumo usar muito o exemplo em consulta de que os nossos pensamentos intrusivos são como aqueles convidados indesejados que aparecem àquelas horas mais inoportunas da noite. São uma metáfora, não é? É, e se fazem de convidados em nossa casa. Eu posso escolher dar atenção àquele convidado e barafostar e reclamar e estar de mau humor ou posso escolher simplesmente dizer, ok, a casa é tua, faça-te à vontade e eu vou seguir a minha vida e vou fazer aquilo que eu estava a fazer. É completamente diferente. Sem dúvida. Sem dúvida. O que é que para ti significa propósito? Hum, essa é poderosa. Lembra-me agora, nem tinha pensado em fazê-la. Olha, para mim propósito significa fazer algo com amor. É perceber o que me move e fazê-lo com amor, com paixão. E seguir esse caminho, como tu costumas dizer muitas vezes, apreciando o processo. Porque as coisas não são lineares, mas eventualmente nós vamos lá chegar. Mesmo que não seja da maneira que tínhamos desejado. Exatamente, exatamente. Quando é que tu a sentes que começaste a descobrir a tua propósito? Até quando começaste a falar efetivamente sobre o POC? Tens algum momento específico? Tem alguma fase específica que tu começaste a perceber mais qual é que era o teu caminho? Sim, eu acho que foi nessa altura, sabes? Quando decidi que era sobre isto que queria falar. E desengano-se quem acho que eu não tive dúvidas, ok? Eu não tive problemas em assumir o meu diagnóstico, mas eu tive algumas dificuldades em escolher na altura o nisto da página. Será que as pessoas vão perceber o que é? Eu pesquisei, mas será que há mais pessoas a pesquisar? Portanto, vem na mesma... Será que isto vai interessar alguém? Exatamente. Vêm todas essas dúvidas normais. Mas foi nessa altura. Foi quando eu tomei a decisão de vou avançar com isto, vou com isto para a frente. Entretanto, já mudei, nil e uma vez, a minha biografia do perfil do Instagram. Para ter a certeza que estava a comunicar da forma certa, que chegava às pessoas certas. Tentar lembrar-me de como é que eu pesquisei as coisas. Na altura que eu comecei a pesquisar, eu não pesquisei por perturbação obsessiva ou compulsiva, não é? Eu não sabia o que era isso. Ou que era o meu caso. Portanto, sim. É um processo. O propósito é um processo, sem dúvida. Olha, gostei muito dessa frase. O propósito é um processo. É um processo mesmo. Tens, assim, algum momento que tenhas, assim, conseguido ter mais noção do impacto que tu estavas a ter no teu trabalho? Não tenho nenhum momento específico. Eu acho que foi quando começaram a chegar as primeiras mensagens. E não consigo precisar quando isso foi. Portanto, não tenho propriamente um momento específico. Mas foi quando comecei a receber as primeiras mensagens das pessoas a identificarem-se, a agradecerem por eu estar a falar sobre este tema, por não verem mais nenhuma página de psicologia a trazer conhecimento nesta área. E, sim, nessa altura eu pensei, estou um caminho certo. Uau. Boa. O que é que este transbordar do teu propósito, através do POC, te permite fazer hoje em dia? Quais falar um bocadinho sobre o teu trabalho? Sobre como é que tu traz este propósito para o teu trabalho? Sim. Eu não acompanho só pessoas com POC. Apesar de ser o meu principal propósito desmistificar este diagnóstico e mostrar às pessoas que é perfeitamente possível terem uma vida normal. E, não, a POC não tem cura, mas tem tratamento. E isto quer dizer o mesmo que o tratar uma asma. Nós não curamos uma asma, nós tratamos. Nós não curamos uma diabetes, nós tratamos. Então a lógica é exatamente a mesma e é isto que eu trago para o meu trabalho todos os dias, para as minhas consultas, todos os dias. E, olha, ainda hoje, há bocado, saí de uma última consulta e pensei, caramba, eu gosto mesmo do que faço, porque estou aqui com um caso novo, com os seus desafios do início, uma crise muito grande. E hoje a consulta foi tão leve, tão leve, tão leve e acho que é isso que me faz continuar. Os pequenos espaços que as pessoas dão, que fazem tudo valer a pena. É isso que eu faço no meu trabalho, é isso que eu quero continuar a trazer para a página, continuar a desmistificar a POC, continuar a trazer estratégias, ferramentas e, em breve, novos projetos, além do conteúdo que eu partindo todos os dias. E ainda tens o teu tempo em boca? Não. Estava a pensar se não, não. Não, não. Eu não tenho o meu e-book, mas pode ser que este ano eu consiga trazer novidades, nesse sentido. Não tenho o e-book, mas tenho a minha newsletter, que, no fundo, é uma substituição desse e-book gratuito que eu fiz há dois anos, se não estou em erro. Já faz dois anos. Pô, acho que já faz dois anos. Porque o ano passado foi quando eu lancei o desafio do WhatsApp, a Jornada Mente de Treino, portanto, o e-book já foi no ano anterior esse, há dois anos. Isto passa a correr. Caramba! Não, eu perguntei-te porque eu lembro-me de ler. Eu lembro-me de aprender imenso com o e-book, porque mesmo sendo psicóloga, a verdade é que... Não, o DSM está para aí. A verdade é que nós temos imensas, imensas perturbações que nós podemos estudar e, querendo ou não, cada um acaba por se especializar numa coisa. E se eu acompanhasse um caso com POC, eu podia fazer sobre pré-visão, se calhar, todas as semanas. Então, é uma coisa que eu aprendi imenso contigo porque tu realmente sabes daquilo que estás a falar. Então, por isso é que eu até te perguntei, porque é algo que também ainda não estás a contribuir para a vida das pessoas com esse conteúdo que tu também partilhas. Porque às vezes nós podemos não ter, mas eu acredito muito nisto. O teu diagnóstico facilita-te, tu viveres o teu propósito e te convives o teu propósito, se calhar nas pessoas que têm, mas também no mundo inteiro. Porque a verdade é que se eu tiver mais conhecimento acerca da perturbação e eu tiver alguém ao meu lado que tenha esse diagnóstico, eu vou-se habilitar com muito mais empatia, com muito mais conhecimento, com muito mais paciência. Eu vou conseguir, se calhar, ajudar aquela pessoa. Então, acredito que tu contribuís não simplesmente para as pessoas que têm ansiedade ou pessoas que têm perturbação possível compulsiva, mas tu contribuís para que realmente esse conhecimento estando cada vez mais espalhado, as pessoas também se consigam ajudar umas às outras e consigam ter mais empatia e consigam realmente perceber com o que é que nós estamos a lidar. E por isso é que eu me lembrei do e-book, porque na altura quando eu li isso, uau, isto é espectacular, isto é mesmo muito bom. Sim, eu estou a pensar, reformular, não sei se vou conseguir concretizar este ano, porque lá está, no meio deste propósito, que está em constante desenvolvimento, uma das coisas que eu me tenho vindo a perceber é que eu preciso de abrandar, porque mentes inquietas precisam de abrandar. Eu já fui aquela pessoa que se ocupou com mil e uma coisas e é muito fácil a voltar a cair nessa armadilha para preocupar a mente, para não pensar e a realidade é que isso só nos faz pior, porque só nos acelera mais a mente. Então, a minha palavra de 2024 é, inclusive, é abrandar e é isso que eu vou tentar implementar todos os dias. Portanto, não sei se vai ser possível um novo e-book ou algo semelhante este ano. Mas mesmo que não seja um e-book, tem nas letras, tem imenso conteúdo e tem muita coisa boa, tem stories diários com imenso conteúdo todos os dias no Instagram da Felipa, por isso acompanhem de uma forma afinta. Por isso, esta aqui é uma coisa que me deixa curiosa. Propósito é fazer algo com amor. Propósito é fazer algo com amor, efetivamente. Mas em sempre o amor é fácil. Não. Mas nem quem é mesmo. Mesmo de fazer algo com amor, que parece uma coisa muito pomposa e muito romântica, quais são os principais desafios que tu encontras ao viver este seu propósito? Olha, estar atenta às minhas necessidades. É, às vezes, muito, muito fácil, se calhar demasiado fácil, viver mais para o propósito no trabalho do que na vida pessoal. Então, isto de fazer com amor também tem muito que se liga, sem dúvida, porque cansa. Ou seja, o fazer com amor não significa que seja fácil, que não cansa. Tem desafios, tem o reformular constante do que se tinha pensado. E muitas vezes há prioridades que deixam de ser prioridades, há necessidades que são ligeiramente negligenciadas. Eu diria que esses são os principais desafios. Acho-me uma coisa tão importante, porque a verdade é que nós temos mais sujeitos a entrar em exaustão quando fazemos uma coisa do que... Isto vai parecer um bocadinho estranho, mas nós temos mais sujeitos a entrar em exaustão quando fazemos uma coisa que gostamos, do que quando fazemos uma coisa que não gostamos. É, porque é difícil parar. É difícil parar. E nós queremos fazer sempre mais. Sempre. Só para ver o quão sincero eu estou a ser quando digo que um dos maiores desafios é... Tirem atenção às minhas necessidades. Eu partilhei a palavra do ano com o meu namorado, a brandar. Ele riu sempre. Agora, pelo menos, não sei o que isto significa. Agora, tu tens rindo com a brandar nem que seja só para provar que tu és capaz. Exatamente. Ele conhece-me melhor que ninguém além de mim mesma. Portanto, para ele se ter rido, ele sabe que eu sou capaz, mas aquilo foi uma brincadeira no sentido. Tu estás a escolher essa palavra, a brandar. Portanto, agora tem mesmo que ser. Agora tem mesmo que ser. E agora também já disseste aqui e o compromisso está feito. Por isso, vai ser uma coisa que vai ser cobrada, mas cobrada no bom sentido. Mas eu até me lembro que, apá, eu acho que este vídeo eu já devo ter feito, acho que nem é de 2023, eu acho que em 2022 ainda, eu fiz um vídeo que dizia E quando o teu propósito te leva à exaustão? Porque existe uma romantização à volta desta questão do propósito e é tudo flores e é tudo lindo e maravilhoso, como se fosse um jardim feito de passarinho de girassóis. Só que não é assim. Tem parte dura do processo, para já, que nem tudo são flores, nem tudo são rosas. E depois tem esta parte aqui que se nós não soubemos identificar os nossos limites, se nós não soubemos identificar as nossas necessidades, facilmente nós acabamos por chegar a um ponto de exaustão. Facilmente nós acabamos por ultrapassar os nossos limites. Porquê? Porque estamos tanto no flow, estamos a fazer uma coisa que gostamos tanto, uma coisa que amamos tanto e que ainda por cima contribui, ainda bem, contribui para a vida das outras pessoas, mas muitas vezes, não, tenho que fazer isto, como é que eu vou parar, como, 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 como. E isto que tu disseste é super importante e tu tens algumas práticas que tu até defendes muito também nas tuas redes sociais, sobre a questão de desligar ao fim de semana. Eu não sou essa pessoa, a brando ao fim de semana, mas não desligo ao fim de semana. Não cheguei a esse nível. Para mim também foi um grande desafio, no ano passado, parar. Tu até também tiveste, apareceste lá nos meus stories a falar sobre descanso produtivo. Isto é uma coisa também muito importante nesta parte do processo de viver uma vida com propósito e de termos aqui o nosso propósito de nível profissional. E sabemos que o descanso também é produtivo e também é produtividade e também é necessário. E para mim eu lembro que foi um tipo, eu relutei imenso quando precisei de parar pela primeira vez, quando escolhi parar pela primeira vez, porque não precisei, efetivamente não estava no nível de exaustão e no nível de burnout, ainda bem, mas estava muito cansada e percebi, ok, eu escolho parar agora antes que o meu corpo me obrigue a parar sem eu querer. Então, essa parte, nós também percebemos que o nosso propósito é espetacular, ajuda as outras pessoas, ele está aqui, é para ser transbordado. Eu acredito que é muito uma missão nossa, que se nós temos uma determinada história, se nós temos uma determinada vivência e que nós vemos que existem outras pessoas que podem ser ajudadas e nós podemos contribuir para a vida de alguém, eu acredito finalmente que isto é uma missão que nós temos, que é algo que, epá, se eu não partilhar com estas pessoas, não vai ser outra pessoa que virá partilhar com as pessoas que estão à minha volta, porque é estas pessoas que eu tenho acesso, se calhar estas pessoas, as pessoas que seguem no Instagram, se calhar, não seguem mais nenhum psicólogo. E se não for estudo, por exemplo, a falar, meu Deus, responsabilidade. Sim, por exemplo. Mas, sem dúvida que, é como tu estás a dizer, eu já falei no teu Instagram sobre descanso produtivo e aquilo que eu defendo na minha página também é exatamente isso, porque eu acredito que a melhor forma de nós combatermos, no fundo, as sombras da nossa mente é cuidando, é com amor, é comigo, é com colo. Então, nós temos que parar, nós temos que aprender a parar, nós temos que aprender a cuidar de nós, a dar colo, nós temos que aprender a implementar autocuidado. Uma das coisas que eu comecei a fazer nas minhas férias de verão e que recomendo vivamente, se vocês estiverem dispostos a experimentar, é deixarem o vosso telemóvel perdido. Então, alguns, a diferença que faz não ter tecnologias e ter que viver no mundo real é completamente surreal. O meu telemóvel no verão, nas minhas férias de verão, ficou trancadíssimo no quarto do hotel. Nem para tirar fotos. Nem para tirar fotos. Eu tinha a minha mãe a estudiar-me todos os dias. E eu não mando as fotos. Eu tirava o telemóvel do cofre ao final do dia, só para ver se tinha alguma mensagem das pessoas que acompanho, não é? Porque o psicólogo está de férias, mas quanto a ser uma urgência de psicologia que existe, pronto. E gosto muito disso, portanto. Final do dia, tirava o telemóvel do cofre, via se tinha alguma mensagem, respondia aos meus pais, dizia como é que tinha corrido o dia e voltava para o cofre. Ok. É um desafio que fica. Fica com essa guardada. Não sei se consigo aplicar este ano, mas vamos ver. Pode ser que seja um projeto de 2025. Pecinhos pequenininhos. Um dia, uma manhã, uma tarde, uma hora que seja. Porque não ter tecnologias também faz muita diferença na nossa vida, porque elas são muito úteis. O digital são muito úteis, mas ao mesmo tempo são uma das coisas que nos faz viver em constante aceleração. Isso é uma boa energia. Sim. Pepe, pepe, pepe. Flipinha da minha alteração. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigada, acima de tudo, por partilhar-se tudo, toda essa tua vivência e toda essa tua experiência e toda a tua história de vida de uma forma diária, nestas redes sociais e por tu partilhares isso ao mundo. E mais do que o redes sociais é partilhares com vidas, é partilhares com pessoas. É por ser uma inspiração, porque acredita que estás aqui, é porque és uma inspiração para mim também. Por isso, muito obrigada e guarda esta frase que tu disseste, que o propósito é fazer algo com amor e o propósito é um processo. Sim. É um processo, efetivamente. É mesmo caminhar e as coisas vão-se bloqueando e é também nos permitindo sentir e permitindo deixar tudo o que está aqui dentro, tipo, deixa sair, deixa fluir, deixa fluir. Porque tu descobriste o teu propósito e a partir da minha mente deixaste fluir tudo aquilo que estava dentro de ti. E tenho a certeza que estás a salvar vidas de pessoas que, se calhar, não seriam salvas por outra pessoa. Por isso, muito obrigada. Continua e eu terei sempre aqui a trazer por ti. Obrigada pelo convite e gostei muito de estar aqui a conversar contigo. E nesta forma leve e tranquila. Sim, porque, gente, foi mesmo livre, leve e solta. Muito, muito obrigada e continuamos juntas. Eu e a Filipe vamos continuar aqui ativas. Ela no Dela e eu na Petra, ok? Brevemente teremos aí umas novidades mesmo no âmbito do nosso projeto que temos em conjunto, do PECFOC, lá no meu outro Instagram. Então fiquem atentos a acompanhar aqui o nosso trabalho e, com certeza, ainda mais o trabalho da Filipe, porque eu tenho as coisas boas vêm por aí, com muito autocuidado à mistura, com muito self-care, com muito amor. Então fiquem atentos, que ela brevemente também vai ter coisas para partilhar com vocês. E quem não segue ainda a própria Saquera, me convido-vos a seguir. É uma página que é direcionada exatamente para a própria Saquera e para a comunidade e para conteúdos que nós trabalhamos dentro da comunidade. E que brevemente também, em fevereiro, teremos aqui algumas novidades. Então é isso, gente. Têm aqui duas psicólogas à vossa disposição, a transbordar o propósito delas para vos ajudar de uma forma diária. Então, aproveitem. Um beijinho muito grande, boa noite e continuação de uma ótima semana. Beijinhos. Beijinhos. Beijinhos.